E aí, gente, amiga, olha onde eu tô, ó, portaria da CSN, CSN gigante, né, e vai tudo pra lá, vai que vai. E o Corrida Terapia hoje é CSN até Pinturas Rupestres e depois Poço do Espelho, tempão que eu não vou lá no Poço do Espelho, bora ver como é que tá lá. E estamos aqui nesse dia frio, finalzinho de maio, dia 30 de maio, e eu e a Giovana vamos fazer esse percurso maravilhoso. É, passando aqui, saindo da portaria da CSN mesmo, e vamos lá nas Pinturas Rupestres. Impressionante, registro de milhares de anos aí, vou mostrar pra vocês, Giovana, puxando essa corridinha maravilhosa. Vamos que vamos, é Corrida Terapia, Arcos Minas Gerais. E aí, bebê? Uhul, 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 vamos lá. Olha isso, gente, amiga. Estamos aqui no Carst. Calcário, Arcos Minas Gerais. Aqui, ó, aqui é a reserva legal da CSN. A gente vai descer esse vale aqui, e ali embaixo, ali naquele paredão, estão as pinturas rupestres. Vou mostrar pra vocês, vamos que vamos. Olha que lugar lindo. Paisagem é diferente em termos de rocha, né? E relevo também, né? Onde tem esses afloramentos de calcário. São praticamente intransponíveis. Foram se formando nas pastagens, nesses vales, né? E é assim que essa região é. Lugar maravilhoso. Vamos que vamos. Corrida Terapia hoje. Saindo da CSN, indo até as pinturas rupestres e depois até o Poço do Espelho, que vai estar gelado. Mas eu vou entrar nessas águas, vamos que vamos. Olha isso, gente, amiga. Bora chegar junto nas pinturas rupestres. Olha esse registro incrível de nossos ancestrais, que habitavam esse lugar tão lindo. Olha a imponência desse rochedo. Agora, confere comigo. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha. Pinturas rupestres. Aqui. Em Arcos, Minas Gerais. Olha que lindo. Muitas figuras. Olha. Umas sapiens ali. É, Giovana. É isso, pessoal. As pinturas rupestres estão nesse lugar aqui mágico. O cara é lindo. E espero que vocês possam visitar, conhecer. O cara que deve ser preservado. É corrida terapia. Bora. Bora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa água toda, gente, nasce aqui, nasce aí na pedreira, aqui mesmo, na fazenda do Dirceu e vem descendo. Gelada, gelada, mas cristalina. Eu disse, não vai faltar. Poço maravilhoso. Bora ver junto? Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Olha os peixinhos lá. Tá vendo? Ó. Poço do espelho com as suas águas cristalinas. Maravilhosa. Giovana chegando. Vamos ver daqui. Ah, gente. Tá gelada a água. Tá. Muito. Opa. Muito. Com certeza. Mas dá pra resistir. Hein? Você conseguiria resistir? Não mergulhar numa água cristalina dessa? Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. E é aqui que eu vou finalizar esse vídeo de hoje. Voltando a correr. Voltando a gravar os vídeos. Mostrar, deixar registrado esse tempo muito feliz, onde a gente pode desfrutar da saúde. Se locomover por aí, passear, encontrar lugares assim e desfrutar da saúde. Desfruta da saúde. Você já tem a saúde. Deixa ela embora toda, não. A vida é muito rápida. Aproveita. Vem fazer corrida terapia também, hein? Melhora tudo. Vamos que vamos. Meu bebezinho tá chegando. Vem, amor. Cai não, amor. Quase que eu caí aí, cara. Aê. Tô maravilhoso. Valeu demais. É corrida terapia. É. Obrigada. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. E aí, meu amor, maravilhoso, vai! Uh, gelada! É comida terapia! Mais um amor, deixa eu voltar! Vamos lá! 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 Olha que legal, amor! Dois cascudos ali, tomando pão! Olha ali, na pedra, coisa mais linda! É natureza, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!